A gente fez agora as duas primeiras especiais do Rally, duas passadas à noite. Na primeira especial, do meio para frente, a gente perdeu a corrida alternador, ficou sem direção hidráulica, dificultou um pouquinho. E para a segunda, para poder chegar, para não ficar sem bateria, a gente usou menos farol, poupou um pouco mais, para chegar, arrumar direitinho e pensar no dia de amanhã.